O plenário do Supremo Tribunal Federal deve decidir sobre a continuidade do inquérito que investiga a disseminação e o financiamento de notícias falsas. A operação da Polícia Federal feita ontem como parte das investigações foi criticada pelo presidente Jair Bolsonaro. Ao deixar a residência oficial, o presidente Jair Bolsonaro disse que buscas como as de ontem não vão se repetir. Ontem foi o último dia e eu peço a Deus que ilumine as poucas pessoas que ousam se julgar melhor e mais poderosas que os outros, que se coloquem no seu devido lugar. Acabou, p***! Me desculpe o desabafo, acabou! Não dá para admitir mais a atitude de certas pessoas individuais, tomando de forma quase que pessoal certas ações. Nós somos um país livre e vamos continuar livres. O presidente argumenta que os perfis que foram alvo da operação não divulgam notícia falsa. Apenas são veículos alternativos que veiculam informações que não estão na grande mídia. Segundo Bolsonaro, investigá-los é ir contra a liberdade de expressão. Nós queremos a paz, a harmonia, a independência e respeito. Democracia. E democracia acima de tudo. A liberdade de expressão é algo sagrado entre vocês e também entre a mídia alternativa. Nós não podemos ficar apenas tendo à nossa disposição um lado, a mídia internacional ou a mídia social. Os dois lados vão conviver. Por fim, o presidente pregou que ordens desse tipo não devem ser cumpridas e que é preciso colocar um limite no STF. Nunca tive a intenção de controlar a Polícia Federal. Pelo menos isso serviu para mostrar ontem. Mas, obviamente, ordens absurdas não se cumprem. E nós temos que botar um limite nessas questões. Agora, o plenário do Supremo Tribunal Federal deve decidir se o inquérito das fake news vai continuar. Ainda ontem, o procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu que o inquérito seja suspenso até que se decida como o Ministério Público vai participar dessa investigação que vem sendo comandada pelo ministro Alexandre de Moraes e pela Polícia Federal. O ministro Edson Fachin, que é o relator do pedido de suspensão, encaminhou para o julgamento com urgência no plenário. No entanto, ainda não há uma data definida. Alvos das investigações também questionaram o inquérito. O empresário Luciano Hang entrou com recurso para suspender o processo até que haja uma decisão sobre os questionamentos do procurador-geral. A defesa de Hang pediu ainda que não haja o bloqueio das redes sociais dele, como foi ordenado pelo ministro Alexandre de Moraes. O procurador Augusto Aras também se manifestou em defesa do presidente Bolsonaro em outro inquérito. Ele se posicionou contra a apreensão do celular do presidente para investigar a acusação de que Bolsonaro teria tentado interferir politicamente na Polícia Federal. Segundo Aras, os partidos que fizeram o pedido não podem interferir no processo, já que só ele, como procurador, pode pedir diligências.